A produção industrial de outubro cresceu em 7 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. Goiás apresentou maior crescimento, 15,5%, seguido do Espírito Santo, que cresceu mais de 12% no mês passado. Também tiveram alta na produção os estados do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amazônia, Ceará, Bahia e Santa Catarina registraram queda na produção.